Ei, mochachos, mostre a mercadoria. Tranquilo. Ei, Soneca, tu derriba, mochacho. Tu conheces meu primo, menino triste? Vocês estão procurando o cara errado. Continua o mesmo de sempre, hein, Soneca? No bar, todos te chamam de Soneca. É como Wolverine americano. Mostre a mercadoria para meu parceiro. Por que ele não fala? Meu nome é Jeff. Ele é o Jeff, mano.